GALERA, PELESSA, AQUI É O FELIPE COM MAIS UM VIDEO QUE TE EXPREME ONTE NO CANAL Irei fazer um post aí entre o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro contestando a Curitiba no Boeing 737-800 CAGOU, EU TINHA PARADO DE FOAR GALERA, PREFICAMENTE NO MEU PC TA PEÇADO MAS PREFICAMENTE UMA FOTINHA COM OS REFALTOS COM EXPREME ONCE ENTÃO BORA LÁ 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 Então, bora lá. Atenção, senhores passageiros do voo. Gol. Sete. Zero. Zero. Nove. Com destino a... Curitiba. Compareçam ao portão bravo. Atenção. Enfalação, com gentileza, procedimento de porta. Bom, bora lá. Me mostre para onde vamos fazer o pushback. Eu já estou a caminho. Eu já estou a caminho. O voo vai durar em 45 minutos. Só em vista a moto, chefe de caminho deste voo. Contem com a gente para uma viagem agradável e segura. Obrigada. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua potona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos ativos de volta para revelar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagem... Ok. Todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre as águas. Duas portas na parte de trás. Rebocador conectado em pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Deixe toda a sua bagagem... Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. O cinto deve estar fivelado. Para fivelar o seu cinto, une as pontas. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da fivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança. Que está no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Vesejamos a todos uma ótima viagem. Vesejamos a todos uma ótima viagem. Vesejamos a todos uma ótima viagem. Operação completa. Acione o freio de sancionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.